Fala aí galera, quem fala com vocês é Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal, novamente aqui com Máfia, continuando a história, então nós vamos pegar o segundo negócio aqui do Lolo, desse bairro aqui, né? Tem um negócio de contrabandistas aqui agora, parece que nós temos que interrogar os contrabandistas, né? Vamos ver o que significa isso, um negócio de contrabanda, provavelmente tem as muambas do Paraguas, sabe? Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se a gente consegue pegar... não, aqui não tem... Vamos lá, vamos lá... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Está acontecendo uma festinha Festinha Estes caras lidam com licor Estes caras lidam com amigas Como você está? Você vai me dizer tudo sobre o negócio do Levin. O dinheiro que nós trouxemos de São Paulo, eu sei que está sendo fechado. De agora, a minha equipe é a sua equipe. Mas acho que eu consegui, eu consegui interrogar o cara lá. Não tem problema. Ele estava cercado da polícia também, não ia ter nenhuma chance. Vamos lá. Vamos ver aqui Vamos ver agora Esse é um negócio de licor, uma fábrica de bebida falsificada E o pior tipo de negócio ainda é que a polícia está envolvida Vamos ver Vamos ver Suspect has entered a vehicle Wow Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Corrível De novo Testemunhado pela polícia Tá lá Nunca desisti Vamos lá É uma coisa que não se devia fazer nunca né Out of the way Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Caramba! 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 These wheels, and Burks says you're the only person worth talking to about. Name's still out at the moment. Give me a ring later on, and maybe I can squeeze you in. You got real police incoming! You got real police incoming! You got real police incoming! Kettles incoming! Caramba! It's difficult to get out of the car. It's easier to get out of the car. It's easier to get out of the car. It's easier to get out of the car. Caramba! 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 Out of the way 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 Out of the way